Boa noite, crianças! Boa noite, papai! Boa noite, mamãe! Sejam bem-vindos a mais uma cela do Betel Kids! Vocês são bem-vindos aqui! Eu estou muito feliz de saber que vocês têm estado participantes da cela. Eu tenho visto muitos desenhos, eu fiquei muito feliz com os testemunhos das crianças semana passada. Foi muito, muito legal! Então hoje vamos começar a nossa cela orando. Vamos orar? Queria convidar você a fechar o seu olho na sua casa, a de novo parar de fazer o que você está fazendo, para que você pudesse prestar muita atenção. A nossa cela é uma vez por semana, então que você possa parar só um pouquinho, porque nós vamos atender mais a palavra de Deus, combinado? Feche o seu olho e fala, Jesus, obrigado por essa semana, Obrigada, obrigada porque o Senhor cuida de mim todos os dias. Obrigada pelo papai, pela mamãe, pelos pastores. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me ama. Obrigada porque o Senhor me dá essa oportunidade de ter cela na minha casa. Peço que o Senhor receba o meu louvor, que o Senhor possa me levar à Tua vontade. Jesus, que o meu amor por o Senhor cresça. E agora eu coloco a minha mente para entender a Tua palavra, porque isso aqui, Senhor, é muito mais do que somente um desenho, do que somente um vídeo. Nós precisamos ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém! Que Jesus possa falar ao seu coração. Mas agora, vamos adorar? Amém! In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. You are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you on. My lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore. Stay to shore. Stay to shore. Stay to shore. Stay to shore. I won't feel what tomorrow brings. With each morning, I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. You are the peace in my troubled sea. You are my light. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you on. My lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Música File before us, you're the brightest, you will lead us through the stars My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you all My lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore Hello de novo! E aí, vocês adoraram? Gostaram do louvor? Se vocês quiserem um novo louvor, que vocês lembrem, pode mandar, pede a mamãe pra me mandar A gente pode estar fazendo pra próxima semana ou pra outras semanas Eu quero saber muito o que vocês querem, combinado? E agora, o que eu quero falar com vocês, a gente vai ter a nossa história Que tá baseada na Bíblia A Bíblia contém toda a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo Pra me ensinar e ensinar a você como a gente vai viver aqui na Terra Um dia a gente vai morar com Jesus Mas enquanto isso não acontece, Jesus tá morando com a gente E a gente tá aprendendo a viver através da Bíblia Lá no Mateus, capítulo 7, versículo 24, fala uma parábola Mas vocês lembram que é a parábola? Parábolas são histórias que Jesus contava pra ensinar pra gente como a gente pode viver Então, muitas vezes, é difícil a gente entender Então, Jesus contava uma historinha, que era mais fácil pra gente entender E a gente fala, ah, então é assim que Jesus queria falar E é isso mesmo A nossa história tá lá em Mateus 7, versículo 24, como eu falei E a gente vai ver o desenho agorinha Só que primeiro, vamos ver o vídeo de algumas pessoas especiais? A graça e a paz, queridas crianças Que saudade de vocês Eu imagino que quando eu ver vocês, uns vão estar maior do que eu Outros vão estar mais fortes Porque vocês estão crescendo, estão comendo a comida boa da mamãe Aproveitando o tempo com a família Que dia especial, que tempo especial nós temos vivido Diferente, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem um plano Tem um propósito muito grande nesse tempo E ele quer que você continue crescendo espiritualmente Que você entenda o tamanho do propósito de Deus pra sua vida E eu quero dizer a você Fique atento pra ouvir aquilo que Deus tem pra te ensinar Continue com os ouvidos bem focados naquilo que Deus tem pro seu coração Porque Deus quer usar você na sua geração Você é muito especial pra Deus Muito especial pra nós também Quero agradecer a tia Slam que tem feito um excelente trabalho A tia Kelly e todas as colaboradoras E logo em nome de Jesus nós vamos estar juntos Adorando o Senhor Beijo e Deus abençoe cada um de vocês E o nosso coração é a terra boa Isso é assim, meu ador Jogou nas pedras, esquinhas e na estrada Mas não nasceu Mas aí, pôs na terra Aí nasceu Aqui tá o semeador Jogando as sementes É plantar, na verdade Mas algumas delas não nasceu Porque ele jogou a qualquer lugar Aqui Tá no meio da estrada Então Então os passarinhos Viu a semente E vem pra comer Porque aqui Aqui as pedras Não deixou as sementinhas nascer Porque as pedras ficou quente E queimou os sementes Então aqui Tá nos espinhos Mas não nasceu Porque os espinhos quebrou a semente Aqui tá boa terra Aí Podia nascer Porque é terra boa Aí nasceu uma flor Isso é Jesus E aí E aí E aí The son of God And the savior And the savior And the savior of the world E aí, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Oi, se você for yourself. Like a person who builds a house on solid rock. Oh, yeah. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it was well-built. I'll get it here. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Ah, right. That is nice. Like a person who builds a house on sand. Uh-oh. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. Hello, hello, eu aqui de novo. Gente, quem gostou do desenho? Quem gostou dos testemunhos das crianças? Quem viu a pastora? Gente, hoje foi muito legal. Tivemos participação especial de muitas pessoas. Igual eu falei, da próxima vez pode ser você. E agora eu quero falar sobre um pouco sobre o nosso desenho, que está baseado em Mateus 7, 24. Jesus estava com uma grande multidão. E aí ele começou a contar uma parábola. E essa parábola começa assim, com todo aquele que ouve a minha voz, os meus ensinamentos e praticar. O que significa a palavra praticar? Hum, o que será isso? Será que é um chocolate? Não. Então, praticar significa que a gente ouve e obedece. A gente ouve e faz. É igual o seu homework. Homework. Trabalho de casa. Você vai praticar em casa o que você aprendeu na escola. Eu sei que muitos de vocês não gostam de homework, não é? Mas é muito mais fácil. Quando você chega em casa, você teve um dia de escola, aprendeu muitas coisas e ficou assim, gente, que tantas coisas que eu aprendi. Eu acho que eu sei tudo. e chegue em casa e você pratica, você vai make sure que você sabe mesmo. Porque se você chegar em casa e falar, gente, como é que faz isso? Eu esqueci. Quer dizer que você ainda não aprendeu. Precisa aprender de novo. Teacher, me ensina aqui de novo. Eu estou com uma dúvida. Como é que eu faço isso? Ou se não, você vai pesquisar com a mamãe ou com o papai. Como é que você vai poder fazer? Porque você tem dúvida. Então, quando a gente pratica o que Jesus nos ensina, nós somos comparado a um homem que construiu a casa na rocha. Isso, no rock. Todo aquele que ouve e pratica, que faz o que Jesus ensina, é igual um homem, a criança, a mamãe, o papai, o titi, a pessoa que construiu a casa na rocha. E aí, pode acontecer coisas maus. Podem vir o vento, a chuva. Pode acontecer coisas que você não goste. Mas a sua casa não vai cair, porque você está firmada na rocha. Sabe quem é a rocha? A rocha é Jesus. Isso mesmo. A sua casa está forte. Mesmo que tenha dia que você fique triste, eu tenho momentos tristes, a sua casa não vai cair. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e constrói a sua casa sobre a areia, é aquele que construiu, que ouviu a palavra e não praticou. Ele ouviu, mas ele falou, ah, eu não quero saber. Igual foi na escola, a títia ensinou, chegou em casa e falou, não vou fazer homework, mas vai ter teste tomorrow. Você tem que fazer seu homework, você tem que estudar. Eu não quero. Quando chega a hora do teste, o que acontece? Você não fica bom no teste, você fica com um bad grade, porque você não praticou quando tinha que praticar. Mas se você praticar, você vai ter um good grade. Isso mesmo. Assim aquele que ouve e não pratica, ele vai ter um bad grade, se a gente comparar com a escola. Porque quando tem coisas ruins, ele vai esquecer da igreja, vai esquecer de Jesus. E isso é muito mal. Então, a gente tem que ser sábio, inteligente. E eu sei que vocês são inteligentes. Eu sei, eu já aprendi muito com vocês. Já aprendi a falar um pouco de inglês com vocês, que vocês vão lá e me corrigem. Tinha, o que você falou? E aí eu falo, como é que falam? Vocês me ensinam. Vocês são muito inteligentes. Então, agora eu quero ensinar vocês a praticar tudo o que vocês têm aprendido na cela. Então, fazer o desenho é uma forma de praticar? Você acha que sim ou que não? Letra A, sim? Ou letra B, não? Yes, letra A, sim. Você tem que praticar. Isso é bom para você. Então, o que eu quero é te ensinar. Faça o desenho. Mande o desenho para mim. Mande o desenho para as titias. Venha lá do Betel Kids, o grupo das mulheres da igreja. E você pode estar no nosso próximo vídeo. Gente, eu quero ver vocês no nosso vídeo. Porque vocês são especiais. Essa cela é feita para vocês. Para mim, para a minha casa, para as outras famílias, sim. Mas, principalmente, para vocês, crianças da Betel. Jesus ama vocês e cuida de vocês. Então, vamos ouvir a palavra de Jesus e praticar? Vamos ser sábios e não tolos? A gente quer ganhar um good grade. Quando Jesus fala assim, check. Certo, certo. Esse ganhou a hundred. Isso mesmo. Eu quero que vocês ganhem a hundred. Eu quero que vocês fiquem muito fortes no Senhor. Combinado? Vamos continuar praticando? Oração. Vamos continuar praticando o solo, a nossa semente, que é o nosso coração. A terra boa, que a semente vai cair aqui. Vamos ser um coração de terra boa. Vamos ouvir e praticar. Vamos obedecer a mamãe e o papai. Vamos orar pelas pessoas que estão doentes. Vamos agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Vamos orar para que logo a gente possa estar junto. Combinado? Então, eu quero convidar você a fechar o seu olho e vamos orar junto. Combinado? Foi sim. Jesus, obrigado pela Tua Palavra, a Bíblia. A Bíblia contém a Palavra de Deus. É Deus falando comigo. Jesus, quando a Bíblia foi escrita, foi para mim, para que eu aprendesse tantas coisas que eu não sei. O Senhor disse que eu posso viver na terra de forma que o Senhor viveu. Jesus, eu peço que o Senhor venha entrar no meu coração, na minha mente e me ajudar a praticar tudo o que eu tenho aprendido. Abençoa os meus amigos da igreja. Abençoa os meus amigos da escola. Que por onde eu for, eu venha, Senhor. Que as pessoas vejam o Senhor em mim. Que eu venha exalar um bom perfume, um perfume cheiroso, que é a presença do Senhor no meu coração. Abençoa as professoras da salinha. Abençoa as professoras do culto das crianças, das salas da cela. Abençoa os pastores. Abençoa o meu papai, minha mamãe. Livra-os do mal, nos livra desse vírus. E que logo, logo, nós possamos estar juntos na igreja de novo para adorar ao Senhor. Que nessa semana, eu vou ouvir tudo do Senhor e vou praticar. Em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo e até semana que vem com mais surpresas.